Shalom, shalom, boa tarde. Hoje 10 de outubro do ano de 2022 e hoje é o dia 15 de Tishrei 5.783, primeiro dia de Sukkot. Estamos em A Tarde com a Torá, trazendo a Torá, a paraxá semanal, as porções semanais e diariamente as leituras da referida porção. Esta semana nós estamos em Sukkot. Hoje, até o pôr do sol, é o primeiro dia de Sukkot, do ano 5.783. E até o próximo domingo, ao pôr do sol, estaremos completando sete dias de Sukkot. E no próximo domingo, dia 16 de outubro, ao povo do sol, estaremos indo para o oitavo dia, Shemini Atzerer. E então, nós estaremos aí concluindo Sukkot e já na sequência, Semihá Torá, a alegria da Torá, iniciando o novo ciclo dos estudos de Torá, a partir do primeiro livro dos cinco livros da Torá, Bereshit, Gênesis, no princípio. Então, amados, estamos aí com o primeiro dia, temos mensagens preciosíssimas, né, para o aprendizado de Sukkot, para esses dias, ok? Nesta semana, nós teremos aí, justamente por causa da festividade de Sukkot, então nós teremos aí as porções diárias de Sukkot, referente exatamente a essa grande festividade. Então, esta semana, nós estaremos aí no livro de Levítico, né, estaremos aí fazendo leituras do capítulo 22, a partir do verso 26 e até o capítulo 23 e o verso 34, bem como também estaremos aí tendo leituras no livro de Números, Bamidibach, capítulo 29, versos 12 a 16, melhor dizendo, ok? Então, estas nossas leituras que nós teremos esta semana, sempre focando com a questão de Sukkot, né? Sukkot é uma festividade muito preciosa. E também, neste ano, 5.783, nós temos aí o ano chamado de Rahel ou Raquel, né? O que significa Rahel, né? Era uma cerimônia realizada na época do Templo Sagrado em Jerusalém, a cada sete anos, promovendo a união do maior contingente possível de judeus, incluindo homens, mulheres e crianças, que marcavam presença nessa reunião, que era peculiar, singular, sublime, especial. A cada sete anos, então, acontecia o ano de Rahel, que é exatamente a reunião de todo o povo, homens, mulheres e crianças, crianças, em Jerusalém, ali junto ao Beit Hamikdash, para que pudessem ouvir, né? Num alto e bom som, a leitura da Torá, né? Então, nos dias de reis, né? Em que havia reis sobre Israel, o povo judeu ouvia da própria boca do rei, a leitura da Torá, durante esse período, que período? Exatamente na festividade de Sukkot. Então, durante sete dias, mais um dia, o oitavo dia, o Xemini Atzeret, então, o rei e o povo se se reuniam e da boca do rei, né? Se ouvia a leitura de toda a Torá, né? Na festividade de Sukkot. Então, por isso, né? Era uma solenidade muito sublime e ela despertava em todo o ambiente uma força e união sem precedentes. Ou seja, o povo judeu saía de todas as suas propriedades, cidades, deixavam tudo para trás e se dirigiam para Jerusalém. E em Jerusalém, ali, se reuniam para poder ouvir a leitura da Torá. Uma época em que todos estavam habitando em tendas, né? Ou seja, deixavam, entre aspas, a construção segura das suas casas, se dirigiam para Jerusalém para ouvir a cada sete anos, no caso específico, né? E este ano, 5.783, nós estamos em Rahel, ou Raquel, Raquel, que é essa cerimônia específica, né? Então, por isso, em Jerusalém, nos dias atuais, bem como também nos quatro ventos do planeta. A reunião dos judeus para a questão de Sukkot e ouvir a Torá, ela é muito, muito importante para poder renovar o quê? Renovar dois aspectos importantes, emuná e que é fé e confiança no eterno. Mas esta reunião, ela não pode ser uma simples reunião. Ela é uma reunião em união, que significa em unidade. Então, nesse aspecto, amados, é realmente a solenidade de Rahel, é realmente algo maravilhoso, que era feito desde a antiguidade e a cada sete anos, assim se faz. O nosso Reb Menachem Mendel, no ano 5.748, ou seja, há 35 anos atrás, né? Ele participou dessa reunião, juntamente com o povo judeu, ali no Bruton e nos Estados Unidos, onde promoveu esta reunião com unidade. União, reunião, união com unidade. Não adianta nada você estar reunido com pessoas, mas não ter unidade. Então, é a mesma coisa que acontece, né? Principalmente no meio Benenor, né? No meio Benenor existe uma questão aí que pessoas não judias que começam a se despertar para o judaísmo e começam a adentrar ao judaísmo e começam a viver um judaísmo pirata, ser o que não é. O Benenor é um não-judeu e tem aqueles um que querem ser judeu, não sendo judeu e vivendo, entre aspas, né? Um judaísmo não na sua essência, né? Porque para viver o judaísmo na sua essência, para o não-judeu, ele precisa fazer conversão. Não adianta nada a pessoa falar assim, ó, negócio seguinte, eu tenho um sobrenome que é um sobrenome judaico. Não quer dizer nada. Simplesmente isso. Você, todo Silva, se todo Silva for judeu, imagine então. Não, um exemplo, ok? Então, não é assim. Para realmente identificar-se como um judeu, ou ele é nascido de uma mãe judia, ou ele faz conversão. E aí é um processo longo e requer realmente muita, muita dedicação. A pessoa tem praticamente que abandonar toda a sua vida secular, né? Família, trabalho, e poder se dedicar exclusivamente a isso, mudar de cidade, onde existe uma sinagoga realmente que faz conversão, estar ali em conexão com aquela sinagoga, sob supervisão de rabino, fazendo os estudos, etc, etc, etc. Então, a conversão é um processo longo e profundo, ok? Agora, existe aquele processo de conversão pirata também, né? Onde faz aquela, entre aspas, aquele cursinho, né? E faz aquele cursinho, né? Male, male, né? Como diz o italiano, macomale, bambino. Aí, aqui mesmo, né? Então, faz de qualquer jeito, mais ou menos, e por aí afora vai. Não, pra quem quer levar as coisas a sério, tem que aceitar a sua configuração, né? Eu sei das minhas raízes, eu tenho convicção delas, mas eu não tenho documento pra aprovar. Então, pra que que eu vou ficar perdendo o meu tempo? Eu vou me dedicar naquilo em que realmente Deus me deu. A minha configuração como venenor, e é isso que eu vou me dedicar, estou me dedicando, e vou seguir em frente. Os nossos sábios falam que nos dias da redenção final com Mashiach, Mashiach é ele que vai separar as doze tribos de Israel, literalmente falando. É ele que vai realmente ver quem é judeu, quem não é judeu, né? Então, tem muita gente que pensa que é judeu, e o Mashiach vai dizer assim, ó, você é Benenoa, volta para a tua nação tal, e vai voltar para a sua nação. E tem muita gente que é um Benenoa, acha que não é judeu, e o Mashiach vai dizer, ó, você é um judeu, você é da tribo tal, então pode ir embora para Israel, lá para Jerusalém, e vai juntar-se a tua tribo, entendeu? Então, isso daí é uma tarefa para Mashiach, né? Como que nós vamos realmente colaborar para que a revelação de Mashiach seja rapidamente para os nossos dias, e que seja de fato a qualquer momento mesmo, amém, vem, amém. É aceitando a nossa configuração como Benenoa, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e expandir realmente a unidade e a unicidade do único Deus, o único Criador, o único Salvador. E vamos em frente nessa jornada, isso que é importante, ok? Então, por isso, dentro desse aspecto aqui, nós estamos nesse sétimo ano, então nós estamos no ano de Rahel, e então é a época em que todo o povo judeu, homens, mulheres e crianças, se reúnem nos dias de Sukkotem para ouvir a Torá. Naqueles dias em que havia reis, ouviu da boca do rei de Israel realmente a Torá. E essa reunião é exatamente para renovar, renascer, refortalecer, rejuvenescer, emuná e bitarrom, fé e confiança em Deus. E por isso que todos se reuniam, homens, mulheres e crianças, para este aspecto. Então, a reunião não era simplesmente uma reunião, era uma reunião com unidade. É isso que fala o Salmo 133. Ó, com bom e agradável que os irmãos sentem-se juntos em unidade. Então, o Salmo, na sua essência, fala em unidade. Então, isso que é importante, é nós estarmos reunidos em unidade, como Benenor, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, e estarmos aí cumprindo a nossa tarefa em disseminar o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. O único Deus, o único Criador e o único Salvador. E o nosso Lebe Menar Remendio, há 35 anos atrás, ele, no ano 5.780, aliás, 1.748, ele fez o seu último harrel na presença de todo o povo ali no Brooklyn, nos Estados Unidos. Então, ele promoveu uma enorme campanha apontando a responsabilidade de todo judeu de promover reuniões que agregassem o maior número possível de judeus com a sua família, em sua empresa, nas escolas, nos clubes, nas entidades e nos mais diversos grupos ao longo do ano. Então, a promoção que o nosso Lebe Menar Remendio fez no ano 5.748, há 35 anos atrás, ele não se limitou apenas a Sukkot. Durante todo aquele ano de 5.748, ele promoveu durante todo o ano, a partir de Sukkot, realmente essa questão de unidade do povo judeu, para que realmente isso fosse disseminado entre o próprio povo judeu e, através do povo judeu, isso fosse levado às nações. Porque depois de Moshe, somente o Lebe Menar Remendio foi aquele que se preocupou ativamente com os não-judeus, com as nações, de trazer às nações e aos não-judeus o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, ele, depois de uma, vamos dizer assim, né, depois de ele colocar a ordem em casa, o após-holocausto, o povo ferido, machucado, destruído, por assim dizer, então ele precisou fazer aquela obra de renovação e restauração completa do povo judeu. E depois disso, né, o povo judeu bem solidificado no seu renascimento de judaísmo, então aí ele começou a focar sobre os não-judeus, as nações, orientando os seus racidim, os seus devotos, os seus discípulos, os seus seguidores, para saírem da bolha, adentrarem as nações e no meio das nações levarem a unidade e a unicidade de Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. E o papel importante dos não-judeus dentro dessa configuração para esta última geração, para estar ombro a ombro com o povo judeu, para poder trazer realmente o conhecimento, a presença, a Sheinah de Deus, o único Deus, trazer cada vez mais a luz divina, a presença divina, para que os dias de Mashiach sejam abreviados e o Jusso Mashiach se revele nesta geração para agora mesmo, amém, vem, amém. Então, o nosso Lebe Menar Remendo, ele trouxe, de fato, esta reunião com unidade, não somente para o povo judeu, mas trouxe, deu ao povo judeu, para as nações, essa realidade, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, como estamos tendo na atualidade, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, essa é a nossa configuração, e é para isso que nós estamos aqui, para que nós possamos, de fato, seguirmos em frente nessa jornada e para aquilo que o nosso Lebe fala, né? O objetivo de Rahel, em nossos dias, tem a função de despertar irat shamayim, ou seja, temor a Deus, ou temor, literalmente, temor aos céus, que é temor a Deus. Então, irat shamayim, literalmente, temor aos céus, que significa temor a Deus. E uma dose extra de ardut, né, que é a união de todos os judeus, em uma demonstração clara de que o dever de cumprir a vontade de Deus e fortalecer o judaísmo deve ser comum a todos os judeus, independente do nível religioso em que ele se encontra, né? Então, a partir da casa, se expandiu para os vizinhos. A partir do povo judeu, expandiu-se para as nações. A casa é judaica e os vizinhos, as nações, certo? Então, nesse aspecto aí, amados, Rahel, para os dias atuais, é exatamente essa questão. E é por isso que nós precisamos estar focados dentro da nossa realidade como Benenor, e estarmos aí realmente preocupados com os nossos irmãos, não judeus, os Benenor, trazendo cada vez mais esta unidade. Por isso diz, até o último dia de Sucote, o Salmo 27. O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem, então, temerei? Ele assegura a minha existência, o que eu haveria de recear? Se malévolos me atacam, me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração, e mesmo que me desfeche em guerra contra mim, minha fé permanecerá inabalável. O anseio manifestei o Eterno, e a sua realização buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar sua glória e buscar a compreensão de seus mandamentos. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito de sua tenda, erguer-me-á acima do cume das montanhas. Protegido contra os inimigos e protegido contra o mal. Então, a mensagem, uma das mensagens que nós temos aí de sucote, é exatamente isso que nos fala o Salmo 27. Toda a segurança da nossa existência, do nosso sustento, em todos os níveis, espiritual, físico, financeiro e material, não depende de homens, não dependem de nada, de ninguém, seja qual for a ocupação que ele esteja. não depende de reis, governantes e companhia limitada. A nossa existência, o nosso sustento, depende unicamente de Deus. Por isso, nessa nossa dependência total de Deus, nessa nossa fé e confiança em Deus, ele nos dá a sabedoria adequada para que nós possamos tomar as decisões adequadas que condiz realmente com a nossa fé, com a Torá, e com os princípios da Torá, e principalmente para nós, não judeus, Benenua, dentro da configuração com as sete leis universais, ou as sete leis de Noa. Ok? Então, é nessa configuração que nós precisamos estar aí. Ok? A nossa aliada de hoje, como foi dito no começo, ela está conectada exatamente com as leituras que estão conectadas com o Sukkot, Então, a nossa leitura de hoje, ela é Levítico, capítulo 22, versos 26 ao capítulo 23, e o verso 3, em Números, capítulo 29, e o verso 12 a 16. Números, capítulo 29, verso 12 a 16, ele é lido toda a semana, juntamente com as demais porções que nós teremos pela frente. Então, Números, capítulo 29, verso 12 a 16, ele vai ser lido durante toda a semana. Ok? Então, é dentro desse aspecto aí que nós teremos Números, capítulo 29, verso 12 a 16. Deixa eu deixar aqui separado para a gente ir direto para a leitura e não perdermos tempo. Levítico, capítulo 22, versos, a partir do verso 26 até o verso, capítulo 23, verso, 23, verso 3, diz assim, E falou o eterno a Moshé dizendo, o boi, o carneiro ou a cabra quando nascerem ficarão por sete dias atrás de sua mãe e do oitavo dia em diante não aceitos por sacrifício como oferta queimada ao eterno. A vaca e a ovelha a elas e as suas crias, mãe e cria, não degolareis no mesmo dia e quando oferecer de sacrifício de graças ao eterno para que seja aceito conforme a vossa vontade, o oferecereis e no mesmo dia será comido, não deixareis dele até pela manhã. Eu sou o eterno e guardareis meus preceitos e os fareis. Eu sou o eterno e não profanareis o nome de minha santidade e serei santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o eterno vosso santificador que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o eterno. Capítulo 23, verso 1 a 3 E falou o eterno a Moshe dizendo Fala aos filhos de Israel e dize-lhes As solenidades do eterno que vós proclamareis como santas convocações estas serão minhas solenidades fixas seis dias se trabalhará e no sétimo dia será shabat solene santa convocação nenhum trabalho fareis sábado para o eterno em todas as vossas moradas. E números capítulo 29 verso 12 a 6 a 12 a 16 E aos 15 dias do sétimo mês convocação de santidade haverá para vós nenhuma obra serviu fareis e celebrareis festa ao eterno sete dias e oferecereis por oferta de elevação oferta queimada para ser aceita com agrado pelo eterno. Treze novilhos doze carneiros e quatorze cordeiros de um ano de idade sem defeito serão. E sua oblação três décimas de farinha de flor de farinha de trigo amassada no azeite para cada um dos treze novilhos duas décimas para cada um dos dois cordeiros e uma décima para cada um dos quatorze cordeiros e um cabrito por sacrifício de pecado além da oferta de elevação contínua sua oblação e sua libação. Então, esta é a aliada de Sukkot. Algumas características de Sukkot que nós temos trazido aqui, uma delas nós temos aí sobre hoje é o primeiro dia de Sukkot e nós temos aí durante os sete dias os famosos ilustres convidados especiais para cada dia da nossa festividade. Então, segundo Zohar, o livro do Esplendor, ele nos fala sobre os sete, o Shipzine, que são os convidados ilustres, Avraham, Itzahak, Iacov, Iosef, Moshe, Arão e David. Então, cada dia da semana, hoje é o primeiro dia até o sétimo dia, então esses ilustres convidados, ou convidados ilustres, segundo o Zohar, o livro do Esplendor, nos fala que eles vêm até na festividade Sukkot, eles vêm estar presente em cada manhã, principalmente nas nossas preces diárias. Então, no primeiro dia, os sete convidados ilustres têm à frente, Avraham, que é o primeiro. Então, Avraham é o primeiro que nós convidamos. Seja bem-vindo, Avraham, para entrar na nossa Sukkot, na nossa simples e humilde tenda. E Avraham entra primeiro, seguido por Itzahak, Iacov, Iosef, Moshe, Arão e David. Então, aí, nós recebemos essas visitas ilustres. No segundo dia, Itzahak é que vem cabeçando estes visitantes ilustres. No terceiro dia, temos Iacov e assim sucessivamente. Então, para hoje, nós temos Avraham à frente dos nossos Shippezine, os nossos convidados ilustres. amanhã, nós temos Itzahak, encabeçando a entrada em nossa simples e humilde Sukkot, esse momento especial da presença dos nossos convidados ilustres. Com referência aos pastores, que são chamados de pastores do povo de Israel. Então, Avraham, segundo Gênesis, capítulo 12, verso 1, nos fala, declara, vai-te de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Os israelitas, seus filhos, também abandonam as suas casas nessa festa para morar em um domicílio temporário tal como Deus lhe ordenou. Então, nesse aspecto aqui, é que nós temos essa visita ilustre encabeçando os demais. Amanhã, nós vamos ver qual é o significado de Itzahak quanto a esta questão aqui. Ok? Os nossos mestres também trazem para nós sobre a questão de Sukkot, nos falando assim, porque é importante nós aprendermos, mesmo na nossa configuração como Beninua, nós precisamos fazer a nossa Sukká, a nossa Sukká é Tenda, Sukkot, Tendas. Então, no singular, Sukká, Tenda, plural, Sukkot, Tendas. Então, por isso que é importante nós aprendermos sobre a questão da festividade Sukkot, é importante nós assimilarmos os aprendizados, né? E se esse ano nós não fizemos de forma adequada, precisamos já nos preparando para o próximo ano, se o próximo ano, como nós falamos, né, em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, né, no próximo ano em Jerusalém. Por que no próximo ano em Jerusalém? Porque na festividade, quando nós falamos no próximo ano ano em Jerusalém, significa que a festividade no próximo ano em Jerusalém será com Mashiach. Então, a gente renova em cada festividade, dentro desse aspecto, nós renovamos a nossa esperança e confiança, a nossa fé e confiança em Hashem, que Mashiach, o justo Mashiach, se revele a qualquer momento mesmo, amém vem amém. A partir do momento que Mashiach, o justo Mashiach, se revela, então aí nós entramos na configuração do quê? Dos dias finais, que significa a redenção final. Então aí, toda a festividade, ela será centralizada em Jerusalém. Os judeus já estarão em Israel. As nações, elas enviarão os seus emissários para representar as suas nações, para poder estar presente nas festividades, principalmente nas três grandes peregrinações, que é Pessah, Sukkot e Shavuot. As três grandes festividades, Pessah, Shavuot e Sukkot, na sequência. São as três grandes festividades das peregrinações. Principalmente essas três festividades, as nações enviarão os seus emissários para representar as nações, para estarem junto com o Mashiach, nessas três grandes festividades. Então, a festividade Sukkot, ela realmente traz para nós a respiração, que os nossos mestres falam, a respiração de Emuná e Bithahom, respiração de fé e confiança. Então, nos fala assim, de acordo com Zohar Hakadosh, o livro do esplendor, então, a Sukkot, a tenda, ela é denominada de Tselá Demer Remenutá, que significa Sombra da Fé, a Sombra da Fé. Então, todo espírito de Hag, Hag, HaSukkot, é transmitir Emuná e Bithahom, fé e confiança. Fé e confiança em quem? No Todo-Poderoso, única e exclusivamente. Então, por isso, né, abandona-se o conforto dos lares, das moradas seguras, por assim dizer, as construções muito bem fundamentadas, etc. e tal, né, então, e passa a habitar numa cobertura frágil e coberta por folhagem, onde, pelo teto, dá para se ver o azul do céu durante o dia, né, e à noite, dá para ver as estrelas luminosas no céu, ok? Então, a fragilidade das tendas é nos levado realmente a estar habitando nela e procurando passar o maior tempo possível dentro da Sucar. Então, essa moradia provisória, temporária, mostra a realidade que não há morada fixa neste mundo. Qual é a morada fixa que você pode dizer? Eu moro nesta casa de forma fixa. Como que você pode dizer isso? Como que você pode confirmar isso? Como que você pode ter certeza que é uma morada fixa? Por isso, Sucar, a tenda, provisória, temporária, frágil, mostra-nos que não há uma residência fixa na presente configuração. antes da redenção final com Mashiach, não há, de fato, uma residência fixa. É tudo temporário, provisório, como o seu corpo é temporário e provisório. Não esqueça disso. Nem nisso nós podemos dizer o meu corpo é meu. Entendeu? Então, todos os prazeres materiais são transitórios e efêmeros e todos os sucessos e também os insucessos do ser humano sobre este momento presente neste planeta também dependem unicamente da vontade do Todo-Poderoso. Se os esforços do indivíduo não forem abençoados pelo Criador, não terão nenhuma validade. Ou seja, Hag, Hasukot, irradia este espírito de fé e confiança no Criador. Então, quando o sucesso ou o insucesso você assimila só para si, você está colocando o Todo-Poderoso fora da questão. Então, aí, você está simplesmente entre aspas querendo ficar independente do Todo-Poderoso. Mas, quando você coloca tanto o sucesso como o insucesso que realmente depende unicamente da vontade de Deus, então você vai compreender que o teu sucesso é para servir a causa do Eterno. que o teu que o teu insucesso é para te ensinar que alguma coisa você precisa corrigir na sua vida para obter o sucesso de forma adequada, madura e segura. Entendeu? Então, então é por isso que sucesso em sucesso depende da vontade de Deus. Então, uma criança, por exemplo, os nossos mestres eles nos dão o seguinte exemplo, que não tem preocupações sobre o que vai comer ou o que vai beber, né? Porque quem vai lhe pagar a escola ou quem vai lhe ir para a escola, ele também sabe que seu pai sempre lhe vai dar vai suprir a sua necessidade. Também quando o pai chega e comunica ao filho que, ó, nós vamos fazer uma viagem, o filho também ele não se preocupa como ir, onde vai dormir, o que vai comer, para onde que vão, etc e tal, porque ele está simplesmente confiando no que o seu pai diz. Então, a criança, ela sabe que estas preocupações, ela é do seu pai, não é dela. Nesse mesmo nível, os nossos mestres dizem que emunai bita rono, no todo poderoso, é a mesma coisa. Então, por isso que sucesso e insucesso depende da vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso. Então, nesse sentido, né, os nossos mestres falam que temos de atingir um grau de acredito que depois de fazermos a devida rishitadilut, né, rishitadilut, que significa o esforço que nos compete, né, então, nós temos uma parte a fazer, é exatamente rishitadilut, que é o esforço que nos compete. Então, há uma porção que é da nossa competência, aquilo que ele disse a Yehoshua, Josué, esforça-te e tem bom ano, e eu sou contigo, certo? Então, esse esforço que é da nossa alçada é aquela questão, é não ficar de braço cruzado, não ser preguiçoso, certo? E também não ser um hipócrita, né, que é aquele negócio, querer ser o que não é. Você é um benei nua, então, ponto final, assuma a sua configuração e siga em frente, ok? Então, nesse esforço que nos compete, o Criador, se ele achar que merecemos receber o que estamos pedindo, ou que isso nos é imprescindível, ele nos dará. Então, nós fazemos a nossa parte de cumprirmos realmente o ir, o avançar, estarmos realmente disseminando a unidade e a unicidade de Hashem, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, levarmos as sete leis de Noach, levarmos o conhecimento da Torá, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, à medida que nós vamos nos esforçando para disseminarmos estas verdades, né, e aquilo que nós pedimos a Deus, aquilo que nós rogamos a ele em nossas preces, é ele que vai analisar se realmente é imprescindível para nós, ele nos dará. Se ele perceber que isto poderá fazer com que nós realmente venhamos naufragar na nossa emuná e bitarrom, ele não nos dá. E se nós buscamos um amadurecimento de fé e confiança no Todo-Poderoso, nós vamos entender e como filhos, nós vamos aceitar do Pai Celestial o seu não. Então, nós precisamos também aprendermos a recebermos o não da parte de Deus, o nosso Pai Celestial. Esta é a realidade. Por quê? Porque ele sabe, ele sabe do amanhã, ele conhece a nossa natureza melhor do que nós mesmos. e ele sabe que se determinada coisa que pedimos a ele irá realmente fazer-nos naufragar na nossa fé e confiança nele, ele não nos dá. E aí vai depender do nosso amadurecimento espiritual para podermos compreender isto. Então, por isso, o nosso insucesso na realidade não é uma represária. Na realidade, chama-nos a atenção que há algum setor do nosso ser, da nossa natureza, que precisa ser realmente amadurecido para podermos receber tal bênção. Ok? Então, muitas vezes, o indivíduo não recebe dos céus aquilo que quer, porque o Todo-Poderoso o está poupando de um teste maior. Nem sempre o que o indivíduo almeja lhe é benéfico. Em muitas circunstâncias, isso o engrandeceria e faria com que se sentisse superior aos demais e o orgulho irá lhe derrubar. Então, como disse o rei Xelomão, o rei Salomão, em Correlete, capítulo 5, verso 12, Eclesiastes, Oshef, Xamur, Libalave, Leraalto, a riqueza está guardada ao seu dono para o seu mal. Então, muitas vezes, a riqueza é o mal da própria pessoa e, então, ele não recebe para não se perder. Então, Rashi, ele traz o exemplo de Coré, que se prejudicou por conta de sua riqueza e do seu orgulho. Então, riqueza e orgulho são duas más qualidades que derrubam qualquer ser humano, independe do seu grau cultural ou social. Então, riqueza e orgulho derruba realmente da presença divina. Então, a respeito da Rishitar Delut, o esforço que devemos depender para conseguirmos sucesso em nossas atividades, sua necessidade varia conforme o nível espiritual de cada indivíduo. Quando está em um nível espiritual elevado, o indivíduo tem menos necessidades de se dedicar às tarefas materiais para conseguir os seus objetivos materiais. Mais do que isso, tem como obrigação preocupar-se menos com o esforço que devemos depender para conseguirmos sucesso nas nossas atividades seculares, necessidades. Pois sua emuná e bitarrom no todo poderoso deve ser sua garantia de sucesso. Então, dependendo do seu grau espiritual, você fica cada vez menos preocupado com o sucesso de riquezas. E, à medida que o seu nível espiritual vai se elevando, você simplesmente vai focando mais no que? Na obra divina, no sucesso em disseminar o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, divulgando cada vez mais aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, você vai divulgar e estar atento a divulgar o plano divino, o projeto divino, o sonho de Deus, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Entendeu? Então, automaticamente, se você se preocupa muito mais com estas questões, então Deus sabe qual é o poder aquisitivo que você precisa para poder ajudar com que essa ideia se divulgue cada vez mais. Por isso, os nossos sábios falam que a Tzedakah, que sempre está conectada com as festividades, é exatamente nesse sentido, para que as pessoas sintam-se cada vez mais desapegadas às questões materiais, financeiras, para exatamente estarem fazendo aquilo que é da vontade divina. E é por isso que os sábios dizem que a melhor poupança está em praticar a Tzedakah. Ok? E também, nesse contexto, os nossos mestres, os sábios do povo Israel, nos falam que Iosef, pelo nível espiritual no qual se encontrava, ele excedeu-se nesta Rishitadelut, quando estava preso. Por isso, foi castigado, conforme consta, na Parashava Yeshire, onde diz, o ministro do faraó não se lembrou de Iosef e esqueceu-o. Então, Rashi nos comenta sobre esse episódio, dizendo que o motivo do esquecimento do ministro do faraó foi porque Iosef se colocou na dependência do ministro do faraó. Você lembra exatamente dessa passagem sobre a questão do copeiro e do padeiro, os sonhos que o copeiro e o padeiro teve e Iosef ele discerniu e interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Então, ele falou para o padeiro que ele morreria em três dias e que o copeiro do rei, aquele que tinha o cálice do vinho do rei em mãos, ele seria restabelecido a sua posição e ele estaria novamente junto ao lado do rei e ele estaria com o cálice do rei em suas mãos. Então, foi nesse momento que Iosef se desconectou exatamente da enxita de luz e se apegou então no homem e aí quando ele fez isso nessa sua falha ele foi levado a ficar mais dois anos na prisão. Então, nesse sentido aqui os nossos mestres falam a respeito do Salmo 40 verso 5 dizendo bem-aventurado o homem que deposita sua confiança no Todo Poderoso. Ou seja, uma leve falha, um leve escorregão de Iosef lhe custou mais dois anos de prisão. Então, esses exemplos que os mestres de Israel nos trazem é exatamente para que nós possamos nos espelhar no nosso irmão mais velho, o povo judeu, para podermos aprender. O irmão mais velho é o exemplo para o restante dos irmãos. Então, o povo judeu é o filho primogênito de Deus, o filho mais velho, é o irmão mais velho. Então, é onde que nós precisamos aprender as suas ricas lições, tanto de sucessos como de insucessos, para que nós possamos amadurecer cada vez mais. Então, por isso, no livro Tiferet, Hayah Dut, Açucar, ela é comparada ao pulmão do ser humano. Agora, vejam bem como os sábios de Israel trazem para nós sobre a questão da açucar, a tenda. Mais uma vez, só para recordar, desde já, comece a se mobilizar, como vou fazer a minha açucar na minha casa, no terreno, fora de casa, ao céu aberto, como eu vou fazer a minha açucar no próximo ano, na próxima festividade de Sukkot. Começa a se organizar com referência a isso. As lições, as bênçãos e as recompensas são múltiplas. São múltiplas. Então, nós precisamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos nas festividades Arrachene. Então, desde já, começa a se mexer, programar, planejar, realmente, essa questão. Como eu vou fazer a minha açucar na minha casa? Açucar da comunidade, açucar da sinagoga benenoa, é uma questão onde nos reunimos. Mas, açucar individual, açucar por família. É importantíssima você fazer no quintal da sua casa, onde tem um espaço vazio e o céu é o seu teto. Então, como eu vou fazer a minha açucar nesse espaço? Comece a planejar desde já. Certo? Não deixe para o amanhã. Comece já a planejar. Pega aí uma caderneta, anota ali. Festividade de Sukkot 5.784 que é a nossa próxima festividade. Como vou fazer a minha açucar em minha casa? E já começa a planejar. Eu tenho espaço ao céu aberto? Não, não tenho. É tudo fechado. Então, como eu vou fazer a minha açucar? Onde eu posso estar toda manhã fazendo as minhas preces diárias? Onde eu posso fazer refeições? E dependendo das condições do tempo, até mesmo dormir ali. Fazer as festas da manhã, minhas refeições, as festas da noite e dependendo das condições do tempo, posso até dormir ali na açucar. Comece a planejar isso. Para eu fazer a minha açucar, eu preciso disso, disso, disso e mais disso. Vai anotando, vai vendo, vai comprando mês a mês os materiais ou vai fazendo aquela poupança para sucote. Pega lá o cofrinho e escreve sucote e vai colocando ali o seu dinheiro de planejamento para poder comprar isso e aquilo. Juntou uma certa quantia, já faz orçamento do que você precisa, já tem o suficiente para comprar tal coisa, vai lá e compra e armazena e assim sucessivamente. Planejamento, ok? Então, por isso, açucar é comparada, veja agora o porquê que nós vamos precisando cada vez mais aperfeiçoar a nossa obediência sobre a festividade sucó. Açucar, a tenda, é comparada ao pulmão do ser humano. Da mesma forma que o ser humano respira o oxigênio do ar por meio da hematose, seu pulmão se incumbe de distribuir este oxigênio as demais partes do corpo. Assim também, todo judeu, no rag, rasucot, respira emuná e bitarrom por intermédio dos ensinamentos da sucá. Lembrando-se sempre que o nosso irmão mais velho, o judeu, o povo judeu, é o exemplo para nós seguirmos. Então, quando nós lemos isso daqui, também o erudit, o erudit, que é o judeu, certo? Então, o que ele faz? Então, a gente vê o exemplo e dentro da nossa configuração de benenor, nós vamos aí fazendo o que nos compete para estarmos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o nosso irmão mais velho. esta dose de emuná e bitarrom absorvida em sucó tem influência sobre os demais dias do ano. Então, vejam bem, em Rosh Hashanah, no primeiro dia, nós somos advertidos a não sermos preguiçosos, não ficarmos aí de braços cruzados, mas nos dedicarmos às preces, às orações, à festividade, estarmos em atividade. ah, não tem o que fazer, faz leitura de salmo, faz prece espontânea a Deus, né, pede sabedoria para planejar o próximo ano que você está entrando, etc e tal. Então, nós vimos aí que no primeiro dia do ano ficar de forma preguiçosa significa que as tuas bênçãos permanecerão em espírito de sonolência para chegar até você. E quanto mais ativo você está, mais ativamente, mais rapidamente as suas bênçãos te alcançam, ok? Então, Sukkot está dentro desse aspecto também. Assim como em Sukkot nós respiramos Emunay Bitarron, fé e confiança, assim, isso vai influenciar realmente todo o ano que temos pela frente. Então, o sábio Eslonim, no seu livro Bet Avraham, nos explica que a essência da Sukkot está no fato de que o Yehudi abandona sua residência e vai para um reduto kadosh, ou seja, um reduto sagrado, para estar a sós com o Todo-Poderoso. Por intermédio destas ideias, conforme nos fala o sábio Eslonim, no livro Bet Avraham, Podemos entender que os sete ilustres Uxipizim, lembra que nós falamos agora de pouco, os sete ilustres convidados, Avraham, Issahak, Iacov, Moshe Arão, Iosef e David, quando eles vêm nos visitar na Sukkot, eles não fazem em outras ocasiões do ano. Esta é a única festividade em que os sete visitantes ilustres estão presentes nesta festividade Sukkot. E cada dia um vem à frente dos demais. Então, por isso, os nossos mestres dizem que eles vêm nos visitar na Sukkot e não o fazem em outras ocasiões do ano. Estes sete visitantes especiais não vêm nos visitar nem em Pesach, nem em Shavuot ou mesmo nos Shabatot, escolhendo vir justamente em Sukkot, pois uma vez mais, que estão em um plano elevado de santidade nos mundos superiores, não poderiam descer a este mundo, somente em Sukkot, porque encontram um ambiente transcendente na Sukká. A Sukká é um espaço exclusivo à parte do resto do mundo e a Sukká é sobrenatural. Então, em Sukkot, o Yehudi se desliga das coisas terrestres e eleva-se espiritualmente. Por isso, tenho mérito de receber os Shivaroim, Shivaroim, que são os sete visitantes. Ok? Então, vejam bem, amados, porque Sukkot traz esta santidade de forma especial. E por isso, segundo o Zorra, o livro do Esplendor, nos fala dos sete visitantes ilustres, chamado os sete pastores de todo o mundo, não somente do povo judeu, mas de todo o mundo. Porque, começando no mês de Elul, no primeiro mês de Elul, nós temos aí, realmente, o convite à introspecção. Nós somos chamados a fazermos uma autoanálise do ano que está se encerrando, no mês de Elul. Quando chegamos no primeiro dia de Rosh Hashanah, o ano que se inicia, traz para nós, realmente, mitzvot, mandamentos, para que nós estejamos conectados em obediência. Quando nós entramos em Rosh Hashanah e vamos até Yom Kippur, nós temos dez dias temíveis, que são os dez dias de julgamento, em que todo o mundo e todo ser vivente passa pelo juízo divino. Então, é o momento que nós começamos em Elul, em que nós estamos fazendo o nosso balanço. e nesse balanço nós entramos na presença divina exatamente com temor aos céus, irat chamayim, temor aos céus, temor a Deus. E é onde que nós vamos nos conectando com mitzvot, mandamentos, preceitos, leis, para que nós estejamos nessa conexão com o arrependimento, a texuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, mudança de direção, mudança de atitude, mudança de caráter. Quando chegamos em Yom Kippur, o dia da expiação, conhecido como o dia do perdão, nós estamos mais ainda conectados com as mitzvot de Hashem. e aí quando nós saímos de Yom Kippur, nós temos quatro dias para iniciarmos Sukkot. Então, dentre Elur, último mês do ano, Rosh Hashanah, Yom Kippur, nós vamos sempre estar conectados com o mitzvot. Então, esse é um período, esse é um período em que as mitzvot esse é um período em que as mitzvot elas estão muito fortes tanto na vida do Yehudi, do judeu, do povo judeu, como dos Benenor que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão conectados com o irmão mais velho através do seu rabino. E nessa conexão, então nós na nossa configuração como Benenor, dentro da Torá, dentro das sete leis de Noar, nós nos conectamos mais elevadamente com Deus. Então, quando chegamos em Sukkot e nós fazemos a nossa Sukká, então, é um momento muito sublime, de muita santidade. e é exatamente por isso que nesta oportunidade que os Shippezine, que são os sete visitantes ilustres, segundo Zohra, o livro do esplendor, é a única ocasião do ano em que nós temos Abraham, Itzahak, Yacu, Moshe, Arão, Yosef e David, estar em conexão com os Yehudi e com aqueles que temem a Deus. Então, por isso, é importante nós estarmos dentro dessa configuração e procurando o aperfeiçoar o fazer a vontade divina. Então, por isso, amados, sem sombra de dúvidas, são ricas lições que nós temos e nós não podemos desperdiçar o tempo que Deus está nos dando para podermos crescer realmente no conhecimento de Deus, da sua vontade e do seu santo querer, ok? Amanhã, nós estaremos aí falando sobre as quatro espécies desse corte, conhecido como lulave e o etrogue, então amanhã estaremos falando sobre isso daí. Ok, amados? Que estas ricas lições fiquem gravadas no mais ritmo de cada um do nosso ser. Shalom, shalom, até amanhã. e aí e aí